Olá, neste vídeo tutorial vamos verificar então como visualizar a rubrica depois que ela já está configurada na tarefa. Nós vamos acessar a tarefa e observe que aqui para mim no papel, no perfil de professor ou de professor mediador ou de tutor, nós não conseguimos visualizar a rubrica aqui na descrição da tarefa. Para isso, como professor, eu posso sempre vir aqui nas configurações dessa tarefa em avaliação avançada, eu vou verificar o formulário, o mesmo que eu visualizei no momento da criação dessa rubrica. Ou então, voltando aqui na tarefa, como professor ou como professor mediador ou tutor, eu posso vir aqui, verificar os envios. Eu não tenho nenhum envio ainda, mas no caso aqui, se eu for em nota, eu consigo então observar que esta forma de avaliação está aqui disponível para mim e eu consigo visualizar então essa rubrica e como eu vou utilizá-la para avaliação. Voltando aqui, uma outra forma também é você modificar o seu perfil para o perfil de aluno. E aí você também consegue verificar como o aluno visualiza essa rubrica. Então, aqui no bloco do seu perfil, você vai mudar papel para, escolhe aluno e aí você então visualiza a rubrica da mesma forma que o aluno visualiza. Então, veja que interessante para o aluno. Ele visualiza o enunciado da atividade, em seguida, o status do envio, no caso aqui, não tem nenhuma tentativa, ele consegue visualizar a nota, se já tiver nota, é claro. E aqui, ó, os critérios de avaliação, a descrição dos níveis, que no caso você precisa deixar isso claro quando configura na descrição da rubrica. E aqui, a própria rubrica com a qual ele será avaliado. E aqui ainda, depois que o professor ou mediador faz a avaliação, os comentários. Então, essa é a forma de visualização da rubrica, tanto no perfil de professor, quanto de aluno. É isso e até o próximo tutorial.